Roupas de banho, repelentes e creme Depois que eu criei uma meta, e aí sempre ela que me carrega para essas trilhas O marido dela gosta demais, ela mora em Pacarame, lá que eu tenho feito mais trilhas Aí eu vou com isso, aí nós vamos daqui e vai estar todo mundo Não está nem com o planejamento de trilha não Chega lá, arruma e vai E se engana quem acha que na terceira idade não dá para encarar essas aventuras Ou até mesmo tirar um tempinho para se exercitar Eu super indico a prática da musculação dentro da vida de vocês que estão na terceira idade Não só pelo fato que a musculação vai te ajudar a ter um fortalecimento muscular Se você consiga ingressar em esporos, em trilhas e até mesmo no seu cotidiano, está sendo melhorado A qualidade de vida é algo essencial que a gente tem que estar prezando todo tempo, independente das idades E ali dentro da musculação você consegue fazer todo o trabalho Claro que é bem importante você estar em busca de um profissional que possa te orientar E possa te mostrar o caminho certo para que você alcance o seu sucesso Se ele tiver coragem, pode ele seguir a vida dele, do jeito que ele quiser Isso vai dar coragem, né? Está à disposição, tem vontade E eu que tenho vontade e eu vou É seguir a vida Enquanto ela estiver A vida é hoje, né? Bacana, Dona Maria, cheia de vitalidade, passeando, mexendo na internet Mas cuidado, Dona Maria, cuidado ali naquela descida ali Vamos aos comentários de hoje O Bruno, Cidade Satélite